O que é a questão da linguagem? Nos filmes e nos filmes do Pepa, que é a questão de, ah, não está todo mundo feliz, aqui é uma galera, o pessoal mais macabro assim, entendeu? Pega aqueles caras meio sorumbáticos que falam, pô, os caras ficam tudo olhando assim, estão desconfiados de tudo. E aí entra uma questão contestadora no sentido assim, ah, não estamos numa novela da Globo, não estamos todos aqui felizes, queremos que se foda tudo. O que é a questão da linguagem? É, através de umas técnicas que eu achei, baseadas em armaduras medievais, né? E o planejamento é que fazer uma armadura completa a partir disso, fazer um colete com manga descendo até o joelho, no qual vai ser a armadura do Ceifador 2. Vamos abrir a caixa de Pandora. Esse aqui é o, é o Nimbus. É aquele brinquedo antigo que tinha, não sei se é blog, não me lembro o nome desse brinquedo. Usamos no filme A Noite dos Nerds, tem um amigo meu que dubla, o mesmo que faz os efeitos. Esse aqui é do slot dos boonies. Que é uma satira ao slot dos boonies, né? Esse aqui era um esqueleto que eu tinha, tá todo despedaçado. Esse foi, o esqueleto eu sempre usei nos primeiros filmes, as primeiras curtas. Quando ele era inteiro, eu jogava ali do oitavo andar, depois o esqueleto tá todo despedaçado, todo quebrado. Quando jogamos esse esqueleto, do oitavo andar, Era eu atuando, né? Eu chegava na janela, e lá debaixo filmamos o esqueleto com a minha roupa caindo, né? Então ele passou pelo sexto andar, e uma mulher pensou que algum morador do andar de cima estivesse se suicidando, né? E ela ficou desesperada. Também tinha o boneco do brinquedo assassino, só que eu não tenho mais ele. Nem era o boneco mesmo, era um fofão com a cara do Chuck. Na verdade, eu falo assim, ah, filme de luta, mas hoje em dia, né? Ainda hoje as coisas são resolvidas basicamente na porrada. Se você tá resolvendo a conversa, meio que é o mito da civilização. Não, você não é civilização, século XXI, aí XX, sei lá. E as pessoas resolvem as coisas dialogando. Mentira. Aqui no Brasil, então, ninguém resolve nada dialogando, você vê. O pessoal tá dialogando aí, se fode. Então, esse lado ideológico da coisa, às vezes passa, né? Você não nota, porque os atores, a interpretação é pife. Tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Não, faz de novo, cara, que é bizonhamente. Não, cara. Faz mais uma, faz mais uma. Não, mas faz mais uma. Tô com pressa, mas porra. Vale fazer de novo, não vai? Meus atores mal sabem falar, às vezes, né? Uma frase simples pra eles pode parecer um desafio imenso, né? Não, eu vou te matar e o cara fica, eu vou, vou. Não, repete, por favor. Eu vou te matar. Não, faz de novo, por favor. Eu vou, sabe? Fala o quê? Ah, morra. Manda maldições, em geral. Você vai se fuder, desgraçado. Você vai morrer, vai se fuder, desgraçado. Não, grita. Grita mais. Pode, pode, anda. Ódio, ódio. Você vai morrer. I'm Justin Black. Hein? Aí ele terminava o filme rindo, rolava aquele barulhinho de faca. Ele caía, tava tu atrás. Rindo. Porra. Ó, então aí chega depois da bruxa. Chega a bruxa atrás de mim, que eu pego a mão na cabeça. Mas eu acho que você não pode morrer, porque você é o principal. Já chega a bruxa, mandar o GyoDai. Aí chega lá de baixo, maluco. Tá ligado? E aí, porra, meu. Até aí, no filme, o cara pisa em todo mundo e morre, mano. Escolha essa porra toda e acaba. Eu vou usar a arma. Eu vou te usar a arma. Vou pegar. Então tá valendo, tá valendo. Galvão. Eu vou falar o quê? Você matou meus nerds, não sei o quê. O que ela pode ser chefe de contrabando? O que o piaco achou naquela hora ali? Bruxa, chefe de contrabando. É. Faz o quê? Você estragou todos os meus negócios. Estragou? Os planos, né? É. Não, negócios de contrabando. Agora você vai pagar. É contrabando? Já tá gravando? Tá. Se esconde aí. Pera aí. Isso. Agora vamos. Pera aí. Como é que vocês vão se espreitar aí? Alguém me mata. Eu, eu. Caralho, já vai morrer assim. Vamos morrer, vamos morrer que eu tenho que ir embora. Sai pra lá, sai. Saiu. Vamos? Ou tá bom? Sim, sim, sim. Ah! Só nata. Só nata do... A escória. A escória do universo. Mais um pagodeiro a menos. Narcídio! A escória do universo. A escória do universo. Go to the hell, motherfucker!